Bom, vamos entender como são essas abelhas. A gente tem uma fêmea na colônia, que no caso é a rainha poedeira, ou a gente chama rainha fisiogástrica. Olha ela aqui, totalmente diferente, ela é desenvolvida. E as operárias, veja que a morfologia forma dessas abelhas, as operárias, é totalmente diferente. Veja outra coisa, que a gente está acostumado a ver os favos de cria na vertical. Os favos das abelhas do gênero, dessa melipina em especial, da Urussu, são encamadas, do gênero melipina, são horizontais. Então, cada ponto desse é uma célula de cria. As operárias vão colocar alimento, um alimento chamado alimento larval, e colocam o ovo, a rainha muitas vezes vem, come desse alimento, come o ovo da operária e põe o dela, põe o ovo fértil. É diferente do processo de alimentação das apes. A abelha brasileira é uma coisa interessantíssima. E você tem as operárias, elas não reproduzem, no caso, elas reproduzem, mas não vingam. E os machos, que são os zangões. No caso das abelhas sem ferrão, a maioria dos zangões, quando eles atingem a idade fértil, elas expulsam. Os zangões vivem fora, não vivem na colônia. É outra coisa que é um pouco diferente da apes. A gente tem que se comparar com a apes, porque a apes é mais conhecida. O próximo. Ora, o que é melipona em cultura é a criação racional de abelhas sem ferrão. Tem vários gêneros. Tem melipona, tetragona, trigona, frisomelita, praebé, são vários gêneros. No caso da apes, só é o gênero apes, da abelha com ferrão. E ela tem os nomes populares. Urussu, Jandaíra, Jataíra, Arapuá, Moça Branca, Mosquito. E essas abelhas, gente, são as abelhas nativas. Elas são no Brasil. Porque é o seguinte. Como é que entraram as apes aqui no Brasil? As apes entraram quando, no descobrimento do Brasil, vieram os jesuítas pra rezar as missas, os padres jesuítas. E eles precisavam de quê? Das velas, né? Da vela. E eles não conheciam a criação de abelhas, não conheciam essas abelhas, trouxeram as abelhas do gênero apes. Na produção de selas, eles produziam as velas. Então, foi assim que iniciou a entrada do gênero apes no Brasil. Depois teve o caso em 58, do Kerr, que introduziu a africana, fez o cruzamento e tem essa abelha hoje que a gente chama africanizada. É um híbrido muito bom, muito produtivo. E, vamos dizer assim, menos defensivo. Mas essas abelhas do gênero melípedos, abelhas sem ferrão, já estavam aqui. Os índios, os caboclos, já sabiam mexer com elas. Então, elas estavam nos biomas aqui. Quando a gente não foi a apes que acabou com as abelhas sem ferrão, foi o homem quando acabou com os biomas. Por quê? Porque aí as abelhas sem ferrão, elas são muito específicas. Ela não muda o hábito alimentar. Quando você traz uma jandaíra para criar aqui na região da praia, do litoral, ou na região da mata, essa abelha não vinga. Por quê? Porque o problema é de temperatura. Ela está acostumada com as plantas se alimentarem com as plantas de lá. Ela não muda o hábito alimentar. E também com as temperaturas, a variação de temperatura para ela. Algumas abelhas sem ferrão, elas vivem em determinadas áreas, determinados biomas. Eu acho que quando isso aqui, esse Brasil, era uma coisa só, então tinha as abelhas em todo o campo. Mas quando a gente começou a te matar, então elas foram selecionando os seus biomas. Mais ou menos isso. E o grande problema de se trabalhar com abelhas sem ferrão é esse aqui. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, porque são muitos gêneros. São mais de 400 gêneros aqui no Brasil. Próximo. Esse aqui eu já falei, que é um dos gêneros. Vocês vão ver muito na literatura ASF. Abelhas sem ferrão. Meliponides. Próximo. Então, qual a característica? A gente tem dois tipos de abelhas. Do gênero meliponia e do gênero trigona. Como é que eu conheço? Qual é esse gênero? É a mesma coisa. É abelha sem ferrão. Então, do gênero meliponino, a entrada é de barro. Certo? A ausência de célula real. Não tem célula real. Ela não tem realeira. Como se reproduzem? Reproduzem porque cada célula daquela pode se tornar uma rainha. Ou seja, 25% é genética. É probabilidade. Certo? E são, eu chamo de abelhas maiores. São as abelhas que parecem com abelhas. Já do grupo das trigonas, a entrada é de cera. Né? A presença. Tem célula real. Pra gente reproduzir, a gente tem que ver a célula real. A realeirazinha, como tem na APS. E... É... Eu chamo abelhas mais magras, né? As abelhas não é muito parecidas. Parece mais um mosquito, alguma coisa assim. Mas, são abelhas, né? É um pernilongo, sim. Mas, então, são as duas. Por que isso? Porque, quando eu for fazer reprodução, eu tenho que ter um conhecimento. Eu não vou me aprofundar muito na área de divisão, nessa coisa aqui, não. Porque aí demoraria. Mas, que vocês conheçam que existe o gênero melipônia e o gênero trigônio. São duas tribos que a gente chama hoje em dia. Então, a entrada de barro, a ausência de célula, é uma probabilidade genética. 25% podem ser rainhas. E são as abelhas que parecem com abelha, que a gente chama. E as trigoninas, a entradinha é de cera, tem presença de célula real e vai ter realeiras. E são abelhas que a gente chama mais magras. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que vocês vão reconhecer. Pronto. Então, quando eu vejo essa abelha aqui, essa colônia aqui, eu já sei que é do grupo das melipônias. Das meliponas. Ou seja, a entrada é de barro. Isso tem algumas exceções. Mas, em regra geral, isso já me dá um grande negativo. Próximo. Pronto. Qual é o exemplo de uma melipona? Muito conhecida. Aquela abelha que eu mostrei. É a urussu. Então, ela está no grupo das meliponas. No caso do grupo das trigonas, uma abelha muito conhecida, entradinha de cera. Então, eu já sei que está no grupo das trigonas. E essa é o quê? Já está aí. Já está aí. Certo? Então, no primeiro caso, a divisão vai ser de uma forma. No segundo caso, no grupo dessas, eu preciso ter célula real. Próximo. Bom, olha aí. Cada célula dessa, cada célula dessa, vai gerar um novo indivíduo. E sempre do mesmo tamanho. Então, eu não sei qual é, se tem, não tem realeira. É uma questão genética. Certo? A gente divide os discos, 25% tem a probabilidade de ser rainha. É um mecanismo simples. Só a gente praticando, conhecendo, a gente reproduz isso rapidamente. Próximo. E, no caso das trigonas, ela já está aí. Olha essa célula aqui. Como ela é bem maior. É uma realeira aí. Então, para a gente fazer a divisão, a gente tinha que ter essa situação. Ou seja, tinha que vir uma realeira e fazer a divisão. Próximo. Moça branca. A frisomelita do order line. A famosa moça branca. Olhe o cacho. Isso aqui é tudo cria. Olha o formato desse ninho. Um cacho de uva. Então, já é uma composição do ninho diferente das anteriores. É um mundo, cara. Isso aqui é... Olha aqui, ó. Tem uma rainha de uva. Então, ela está no grupo das trigonas. Próximo. Então, quais as espécies que ocorrem aqui em Alagoas? Olha, eu fiz um trabalho em 2003, eu apresentei um trabalho, num seminário lá em Jabaratim. E o pessoal de Água Branca viu. Aí, me convidou para ir para a Água Branca, né? Dizendo que tinha muita abelha sem ferrão. Até em Minoria. Eu digo que no sertão daquele, rapaz, lá tem uma quantidade de abelha sem ferrão. E espécies imaginável. Eu cataloguei 12, certo? Espécies. E aqui em União, a gente veio dar outro curso também. Então, infinidade de abelha sem ferrão. Então, Alagoas tem muita abelha sem ferrão. A gente precisa ver. E é preciso multiplicar esses enxames de uma forma rápida. Porque os espaços também estão diminuindo, com as queimadas, com os cortes das árvores. E o meliponicultor, fazendo esse trabalho, começa a ganhar dinheiro e a repovoar as áreas. Então, olha, tem todas essas espécies. Eu conversando com o pessoal de São Paulo, tem município que não tem mais nenhuma espécie de abelha sem ferrão. E a gente tem esse patrimônio genético que não está dando valor. E não está querendo ganhar dinheiro, viu, com essas abelhas. Próximo. Bom, aqui é só para mostrar a entrada de barro da melipona, né, da Uruçul. Eu vou falar muito em Uruçul aqui agora, a partir de agora, certo? Porque é uma abelha mais fácil da gente... Volta um pouquinho. Volta um... Pronto. Olha a rainha aqui. Eu fiz um trabalho. Durante um ano eu marcava essas rainhas para ver se a rainha era a mesma. Aldério, você tem toda a razão. Todo ano não tinha mais rainha. Elas trocam de rainha, realmente. Então, inclusive, nessa espécie, todo ano muda de rainha. Quando a rainha vai ficando fraca, ela mesmo num processo de sobrevivência da espécie. Não. Aí nós chamei a... Essa rainha não voa. Rainha de melipona não voa. Próximo. Não voa. Aqui é a subinita, né? Melipona subinita. É a jandaíra. Abelha fantástica. Que está lá no semiárido. Uma abelha que produz, produz muito mel. Nesse trabalho lá em... E em água branca, a gente focou muito nessa abelha. E dá um mel saborosíssimo que a gente levou para a Bahia. E, inclusive, num concurso de mel, nós tivemos uma boa classificação. Junto do maior estado produtor de mel de abelha sem ferrão. O mel de abelha lá de água branca foi um dos classificados. Tiramos em que lugar? Próximo. Essa é a Silva aí. A papaterra. Uma abelha desconfiada danada. Ela está ali no bioma. A lipo de Santana, naquela região. De Santana para o semiárido. A gente encontra muito essa abelha. Muito boa de trabalhar também. Próximo. Essa é a quadrifaciata. Melipona quadrifaciata. Essa abelha é a mandaçaia. Existem três tipos de mandaçaia. Tem mandaçaia aqui. Tem uma mandaçaia na região do São Francisco. Que não é a mesma espécie. Não é a mesma espécie dessa. E tem uma no sul. Que também não é a mesma espécie. Essa abelha a gente encontrou no entorno ali de Arapiraca. Dando um curso. Já é de estar aí. Foi ali em Craíba. A gente tem muito dessa abelha. Também a gente está fazendo um trabalho com ela. Muito bacana. Quando eu digo que tem muito dessa abelha. Às vezes o vocabulário não é de professor. É de agrônimo. É o seguinte. Que eu encontro essa abelha em estado natural. Ou seja, eu ainda encontro na mata. Certo? Quando eu digo isso. Claro. Porque você pode encontrar essa abelha aqui. Um criador trouxe de lá. E está criando aqui. Racionalmente. Numa caixa e tal. Mas eu encontro naturalmente a ocorrência dela. Na região ali de Craíbas. Foi uma surpresa muito grande. Próximo. A jataí. A jataí é como a ápice. Ela se adapta. Está em São Paulo. É a abelha que mais sai na Globo. É a jataí. Certo? Pois não. Aqui na nossa região. Onde é o urussu amarelo? Não. Não. Não é de ocorrência não. Está amarelo. Olha. Por que nome popular, Isaías? O cara diz. Olha. É urussu. Certo? Lá no sertão chama urussu. Essa jandaíra. Certo? Mas é nome popular. Não é a mesma urussu daqui. Aqui mais ou menos. É. É. Alguma coisa nesse sentido. Agora, aqui é a jataí. Em todo o Brasil. Aqui a Lagoas, ela tem uma ocorrência muito grande na região litorânea. Dentro de Maceió tem muita abelha. Ninguém está vendo essa abelha. Tem muita, muita mesmo. Tem muita gente criando já essa abelha, multiplicando. Muito. Um mel de excelente qualidade. É diferente o mel de abelha. Quando vocês tiverem a oportunidade, tome, nem que seja uma colher de mel de abelha sem ferrão. Para vocês verem. Mesmo que vocês não vão gostar. Alguns não vão gostar. Lógico. Porque isso é relativo. O gosto é relativo. Mas, é marcante. É um mel hoje, de abelha sem ferrão. A gente está trabalhando o mel muito para um público. Mel gourmet. Botar na alta gastronomia. Então, o cara está comprando para fazer aqueles pratos. Chega para a Golé. É por isso que ela tem um valor também muito grande. O mel de abelha sem ferrão. Próximo. O Arapuá, né? Todo mundo conhece o Arapuá. Tem uma raiva do Arapuá, danada. O Arapuá é uma das grandes espécies de abelha polinizadora. Ela se especializou em polinizar. Essa abelha consegue chegar no botão floral, ainda fechado, corta o botão floral e vai pegar o pólen lá dentro. Quem produz flores, flores ornamentais. Tem uma raiva dessa abelha. Mas, a gente está fazendo um trabalho para coletar esse pólen delas e alimentar as nossas melíponas. A gente já está montando aí um trabalho legal, vai provar daqui a uns dias. É, coquira, o pessoal não gosta muito dela. Mas, é fantástico. O que é que ocorreu? Essa abelha se especializou em produzir pólen. Por isso, em pegar pólen. Por isso que tem uma grande ocorrência. Ela consegue pegar muita proteína. Então, ela reproduz muito, 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 muito. Próximo. Olha aí, a moça branca. Olha que beleza. Produz mel. Produz. Rapaz, olha, todo mel para mim empresta. Todo mel para mim empresta. Certo? Porque mel é uma qualidade relativa. Então, um, eu gosto de coisas mais doces e outro, eu gosto de coisas mais salgadas. Né? Então, é uma coisa muito relativa. Eu dizer se presta. Presta. Com certeza presta. Só para fazer uma observação. Eu já vi algumas pessoas, o senhor Alonso, por isso, por isso, a gente está falando que você, a gente tem uma lógica. O pessoal disse que a... Essa abelha, como é que é? Ela fala, o problema dela é que ela, o problema dela é que ela, se dividir, você demanda em volta de cá, o senhor, que você está levado, a gente vai fazer a casa dela. Certo. Aí, o pessoal acha que pode tentar... Não, não. Analise o mel. Você não tem nenhum mel. Quando você abre, o pessoal que vai fazer a pesquisa, pode analisar. Então, não existe nada que desabone o mel. Não existe. Por quê? Porque ela está dentro de um pote que é com o quê? Propos. O que existe depois é a contaminação cruzada. Aí tem. Quando você retira a manipulação, acontece. Próximo. Olha, essa abelha é da mesma, mesmo gênero. A moça branca tem uma diferença. Isso eu encontrei em água branca. Olha o ninho. O ninho, ela crescendo. Isso aqui, olha. São os potos de pólen. E esse mel é um mel extremamente desidratado. Parece um puxa. Puxa, puxa. Quebra queixo. Então, esse eu mostrei aí a um pessoal. O povo fica enlouquecido quando vê isso aqui. E a gente tem esse patrimônio, não está explorando e preservando. Próximo. A plebeia, uma abelha bem miudinha, bem pequenininha, que também produz. Inclusive, produz muita resina. A gente está tentando trabalhar, ver, se descobre isso aí. O próximo. Bom. Bom, isso aqui a gente mostrou, quer mostrar a evolução, né? Ela constrói a célula de cria. As abelhas provisionam com alimento para a larva. A rainha põe um ovo. Esse ovo evolui durante cinco dias. Toda abelha, nesse caso, sofre o quê? Uma metamorfose. A gente chama de ovo até inseto adulto. Dura mais ou menos, em torno de 40 a 45 dias. Ela é clode aí, quando ela vive mais uns 30, uns 40 dias. E o ciclo de vida de começar é 100 dias, a operária. E isso está sempre se renovando. A rainha pondo. É por isso que eu acho, Aldério, que é um fator, assim, de papai do céu, essa sabedoria, né? Porque se a rainha fosse velha, então o enxame acabava. Então elas mesmas decidem trocar a rainha. Então é uma troca natural. Próximo. Bom, olha como é que se forma o ninho da Uruçua. O primeiro pote de cria que ela está fazendo. Ela está construindo. A operária constrói no centro um potinho. Aí ela vai colocar o alimento larval e depois a rainha vai pôr. Vejam que a abelha põe sempre do centro para a extremidade. Você nunca vai ver a abelha pôr na lateral para vir. Por que ela põe no centro? Porque as abelhas precisam de o quê? Uma coisa chamada conforto térmico. Ela quer aquecimento. Então, se elas fossem na ponta, nas laterais, haveria o quê? Uma variação de temperatura muito maior e a tendência das larvas era morrer. Porque ia começar a variar. Aí, quando ela for aumentando, o próximo... Olha. Está vendo? Ela vai crescendo do centro para a extremidade. Ali é que fosse um berçário. Isso vai aumentando quando ela obtém um disco, dependendo da espécie, o disco de Uruçul, dá mais ou menos, em média, 18 centímetros de diâmetro. É por isso que a caixa racional da IMPA tem 20 centímetros. Entendeu? É tudo proporcional. Tudo baseado na caixa Langstroth. E tem gente querendo mudar a caixa aí. Caixa de ápice tem gente querendo inventar. Uma coisa que já está consolidada. E aqui, eu não sou contra a caixa, não. Eu trabalho com a caixa ímpar. É a caixa que está sendo a caixa padrão do Brasil. Muito fácil de você multiplicar as colônias. E muito boa para colher mel. Então, é fantástica essa caixa. Olha aqui. Aquilo que você viu, a gente conseguiu fotografar o ovo aqui e a... Alimento. Está lá. Bom, aí é o processo de nascimento. Chegou, mais ou menos, 50 dias. As que estavam no centro, nasceram. Certo? Essas são as abelhas agora. São mais novas. Vão nascer depois, né? Entendeu? Nasce do centro para as extremidades. Não foi posto no centro primeiro? Então, elas são mais velhas. Então, é um mecanismo legal. O pessoal da biologia vê isso aí. O próximo. Bom, esse é um aspecto do ninho. Ninho e seus elementos. Então, você tem aqui, ó. Crias novas. Mostra aqui, Cedra. Sim, crias novas. Crias. Elas que são essas aqui, ó. Com os potinhos abertos. Elas são mais cor de chocolate, que a gente chama. A rainha foi postura nova. As crias mais ressecadas. São crias mais velhas. São mais amarelas. Depois, você tem o pote de pólen. Mostra aí, Cedra. Pote de pólen. Ela põe em potes. O pólen é o alimento proteico. Sempre perto das crias, né? Porque a abelha otimiza os recursos. Se ela botar muito longe, ela gastava energia. Porque a gente tem que ir para o mundo da abelha, cara. Então, a alimentação de abelha tem que ser o mais próximo dela. Você imagine que para mim, daqui para ali, não dá muito esforço, não. Eu gasto quatro, cinco passos. Imagine a abelha daqui para ali, quanto bater de asa ela faz. Então, ela se desgasta muito grande. Quanto mais o pacho apículo perto, mais produção você vai ter. E aqui é a mesma coisa, ó. Ela trouxe o pólen, ó. O pólen está perto da cria. E também, o quê? Necta na forma de mel, agora já processado. Olha os potes de mel. Mostra lá, cedrais. E ao lado, você tem o quê? O geoprópolis, que nada mais é do que a resina, né? Que ela fecha para proteger. E tem aí, ao lado, aqui no centro, você tem a... O evóculo, né? Daqui, ó. Que é de cera, que ela faz para regular a temperatura. Ela faz como um lençol. Quando está muito frio, ela recobre. Quando está muito quente, ela tira. É um mecanismo interessantíssimo. Próximo. Bom, isso é para mostrar o ninho, como a gente encontra nos troncos. Você tem na base sempre as crias e em cima sempre os potes de mel. Você está à disposição. Tchau. 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 Tchau.